Música 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 Amém. 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 O que é isso? Seja como se inscreva no canal e no canal. O que é isso? Não, 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 não. Meusize, qawanovara-kuwituku. Enquanto veni na kovitirinua. Turajenda, tujenda asigeni, minuto mito mingu opiru na anjiri. Urumwalero. Amém. 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 Sibio. Sibio. Bom dia. Vamos ao final do trabalho. Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou ter a atenção. O que é isso? Mbese, amajambire, Nia Yandi, Azahoraza, Ukumuakuhise. Mbese, amajambire, Nia Yandi, Azahoraza, Ukumuakuhise. Amém. 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 Mãe, Mãe, Mãe. O que é isso? 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 O que é isso?